E aí, meus daliciosos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Hemopa de Marabá. Aí eu passei pela triagem, vim trazer minha sobrinha aqui. Passei pela triagem, agora eu vou doar sangue. Mandaram tomar café, porque eu não tomo café, né, tive que tomar café. E agora eu tô esperando me chamarem pra fazer a coleta de sangue. Eu nunca doei sangue na minha vida, então... Como eu vim trazer a linha aqui, resolvi fazer logo a triagem. E... Doar. Olá, parente. Tudo bom? Bonaparte. Você sabe seu tipo sanguíneo? Não. Vou saber agora. Primeira vez que eu vou doar. Agora não, amanhã, né? É. Ou de 24h. Ah, calma. Valeu. Até o tempo aí. Tá bom. Vocês acreditam que eu tenho 30 anos, não sei meu tipo sanguíneo? Vou descobrir amanhã qual é o meu tipo de sangue. Aí eu tô aqui só esperando, viu gente? Se puder gravar lá na hora que eu tiver na cadeira tirando meu sangue, aí eu mostro pra vocês, tá bom? A Aline tá na outra sala. Pra quem não sabe, a Aline tem anemia falciforme, tá? A filha da Cunha. A filha da Cunha. E eu vim trazer ela hoje aqui pra... Pra ela passar pra um exame e saber se ela vai precisar receber transfusão de sangue ou não. Ah, ela tá ali aguardando ser chamada. Daqui a pouco eu falo com vocês. Cheiro. E aí galera no meu canal, bora doar sanguíneo. Tem muita gente precisando de uma doação, ó. Eu tô aqui fazendo a primeira doação, espero a primeira de muitas. Tchau. Voltei, meninos, deixa eu te falar. Hoje é o meu de comer, né? É só por conta do Hemopo, ó. Já tomei café antes, porque eu vim em jejum. Ó aí, de novo. Chimeste. Que que é isso, hein? Sopa de carne, ó. Uma fruta misto e sopa. Agora eu vou encher o bucho, né? Que eu sou fã de Deus. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tudo certo, ó. Tudo certo, tá girando só o filé. Tá girando o bucho aqui, depois doar sangue, né, tem que ficar forte e vai pra casa. Tá lá, não dá a olho, ó. Eu vim trazer minha sobrinha pra ela fazer exames e ver se ela pode, já é, pra ela, é, o tamanho, é, o sangue, né, fazer a transfusão. Como eu falei pra vocês, tô esperando ela vir, ela deve tá fazendo o exame ainda, consultando ali. Enquanto isso, eu vou enchendo o bucho aqui. A hora do sanduba agora, ó. Topzera. Muito bom. Gente, eu nunca tomo café. O negócio aqui tá bom, ó. Topzera. Então não tem a guardanapo aqui. Pão tá com tomate, alface e tejo, mas tá bom, ó. Como rápido, né? E já foi. E já foi. Bom demais. Agora, gente, bora pra sopa, né? Derar a sopa pra gente comer, bora comer. Deixa o bucho. Sopa de carne foi fabricada hoje com macarrão e cenoura, tá? Andar o liu só. Tá bonito e gostado. Vou até elogiar as meninas. Bom, 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 bom. Tá com gostinho de tomate. Cítrico. Cítrico. E aí tem batatinha também dentro. Muito bom. Vocês que fazem, hein? Não. Já vem pronta. É. É. Tá uma delícia. Bom demais. Obrigada. É bom de saber que a gente vai dar informação, sabe? Aham. Muito bom. Eu vou encerrar por aqui. Um beijo pra vocês, tá? Tchau. Vou terminar minha sopa que tá andando ao liu, sim. Ei, gente. A manhã de hoje tá agitada, né? Tô aqui com a Aline. Vou mostrar ela já já pra vocês. Porque vocês tão perguntando pela Aline faz tempo. Eu vou mostrar ela pra vocês aqui. Eu vim, agorinha, lá do Emopa. Fui doar sangue. Já tô de bucho cheio. O bucho tá pra espocar, gente. Tanto que eu comi. Falei, pra Aline do céu. Se eu soubesse, eu tinha vindo a Aline antes. Tô brincando, gente. Vocês pediram pra eu mostrar pra vocês o dia que eu fosse fazer a manutenção no aparelho, né? Ah, eu tô tão cheia, graças a Deus. Aqui, ó. É aqui que eu faço manutenção. Nessa foco odontologia. Mostra lá, Aline, pro povo, por favor. Aí, ó. Esse prédio aí marrom. Então, a gente vai entrar lá. Já liguei pra recepcionista. Ela disse que a doutora tá fazendo... O nome da doutora aqui, gente, é Poliana Zanini. Ela é minha xará. Aí, o que que acontece? Ela tá fazendo um procedimento que vai demorar um pouquinho. Aí, eu resolvi gravar aqui pra vocês. Não sei se eu vou poder gravar lá dentro, viu? Então, ó. Eu vou fazer a manutenção. Quando nós saímos de lá, eu mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Vocês sabem que é só trocar a liguinha e o ferro, né? O arozinho aqui. O fio. Não é muita coisa, não. E é isso. Eu já tô toda de machinho, ó, gente. Tô parecendo um homenzinho, ó. A tatuagem da gata. Quem queria ver minha tatuagem, aproveita agora. Porque é raro eu mostrar tatuagem. Aí, irmão, tô cheia, ó. Graças a Deus. Até daqui a pouco. Tchau. Olha aí, meus deliciosos. Vocês pediram pra eu gravar no dia que eu viesse fazer manutenção no aparelho. Ó a minha máscara de corujinha. Vocês gostaram? Pois é, estou aqui, ó. De cartilho. Na fila, esperando. Esperando a Eduarda me chamar. Que fila? Na fila, onde eu tô sozinha. Tá aí a linha aqui, ó. Vocês queriam ver a linha, ó. Coitadinha. Nós duas, ó. As duas. É, a vida do pobre não é fácil, não. Coitadinha da Aline. Ela disse que tá... Como é? Tá o quê? Tua o quê? Tava 11%? Tava 8% a hemoglobina. A hemoglobina dela, hemoglobina. Tava 11, não era não? 8.11. 8.11%. Ela disse que tiraram tanto sangue dela que ele deve ter caído pra 5. Eita, senhor. E eu tô é de bucho cheio, gente. Quem fez foi comer. Foi eu, né? Na minha opa, agora, ó. Tô com o bucho aqui que tá esturricando. Olha aí, ó. Tudo certo, né? Bonitinho, bem aconchegante aqui. Bem receptivo. É... Tô esperando minha vez pra trocar as liguinhas aqui. Pra não terminar, eu mostro pra vocês o resultado. Tá bom? Tchau. Ah, gente. A Cunha... A Cunha... A Silvana, né? Ela tá lá em Paralpegos. Ela acabou de mandar uma foto aqui. De um monte de varal cheio de roupa da neném, né? Que a neném tá internada. Aí eu falei... Aí ela falou assim, ó. Tá só metade. Eu falei, não mande mais não. Não mande mais foto não. O que tá me dando é febre. Só de ver se tá de fralda estendida, gente. Tá lavando um monte de fralda em menino, ó. São Jesus Cristo em poder. Meu Deus. E a neném nem em casa tá. Tá no hospital. Aí, gente. Tem uns doadores que veio... Que disse que ia doar hoje. Mas eu não tô sabendo ainda se for ou não. Daqui a pouco eu confirmo. Eu sei que eu doei. E aí, a primeira vez. Bora ver se eu tô apta a ficar doando, né? Quando os resultados dos exames saírem. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Daqui a pouco eu mostro o resultado final. Dá manutenção. Cheiro, cheiro, cheiro. Oi? Botei as liguinhas azuis. Tá vendo? Manutenção completa. Feita. Agora partiu casa. Ó o filé. Gente, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Dá um beijo aí pra galera do YouTube. Dudu. Dá só o tchau. Aí, ó. Atendente. Eu tô sem máscara. Eu já tava sem máscara. Me tirei ali, viu, gente? Eu tô indo embora. Pegar minha máscara. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Oi? Poliana Araújo Saraiva. Mas eu tenho um canal no YouTube também. Vai lá. Princesa. O nome da minha dentista é Poliana também. Minha charazinha. Tchau, gente. Tchau, gente.